Eu garimpei por outras até achar minha mina Por isso é tão preciosa Mesmo eu cheio de ouro, ela sabia que eu não vazia Mas Leonardo, o mesmo pique, por isso é tão valiosa Acostumado em pente ralar Que nem percebi que eu já tava na tua área Eu sou artilheiro, é só cruzar que eu tô na área Meu gol mais bonito foi te ver toda pelada Corte tá na régua, é americano Dois fininhos de ouro, combina com manto Se eu tô de adidas, ela fica olhando Comenta com as amigas, parece que é meu fã O foda é que sempre essas notas me rirão Como é que você fala que eu sempre sou Se eu sempre tô pelo 427 Fazendo grana pra poder te dar um Passando de trem Suas amigas me chamam Porque elas sabem que eu sou o mais foda do bar E eu finjo nem ouvir Ignoro essas grupinhas E ainda bem que eu já sou muito bem casada Eu era, eu era Me-mei-mentirosinho Me-mei-marrentinho Piranha atrás de mim Piranha em cima de mim Hoje eu só quero filmezinho Como o coche Netflix Aqueles hit em mim Minha mulher em cima de mim é o fé Combina-me em tudo até no Kenner no pé Confia que vai valer todos rolés a pé Vamos de bravo ao mundo numa santa fé E eu vou provar que as sete maravilhas não chega perto dessa mulher Atualizei te mandei foto perdeu Tu sabe que o amor da tua vida sou eu Dançando nesse ritmin Você por cima de mim Foi aí que eu vi que realmente fudeu Vou ter que te pedir pra namorar Vou ter que te levar pra minha cama Mesmo achando cedo pra se entregar Medo de me enganar Te ouvindo dizer que me ama Mas você sabe bem como eu gosto Você me marca em tudo e eu nem imposto Você parece estúpido Fugindo do cupido Tentando fingir que eu nem noto É O amor só se mostra pra quem quer ver Mesmo que eu não deixe transparecer Hoje eu tô querendo te impressionar Por isso que eu te mandei E meu Costa na régua é americana Do filim de ouro combina com manto Se eu tô de adidas ela fica olhando Comenta com as amiga parece que é meu fandom O foda é que sempre essas notas me encostam Como é que você fala que eu sempre sou Se eu sempre tô pelo 427 Fazendo grana pra poder te dar um Passando de trem Suas amigas me chamam Porque elas sabem que eu sou o mais foda do bar E eu finjo nem ouvir Ignoro essas grupes Porque ainda bem que eu já sou muito bem casado Por fim O que você fica no meu É a sua observação Beijo Porque o de amor de Deus E eu te